Fala pessoal, beleza? Bom, uma super novidade aqui que eu tô trazendo pra vocês, uma nova inteligência artificial que cria imagem da Adobe, tá? Com a empresa muito famosa aí, tá? Se você já usou Adobe Photoshop e outros produtos dele, eles agora resolveram entrar nesse mercado aí de criação de imagem, entendeu? Pra disputar com o Midi Journey, claro que o Midi Journey ainda continua sendo melhor e tô trazendo aqui pra você, pra mim é algo novo também, tá? Como é que você faz? Você vai ter que acessar o endereço firefly.adobe.com e ter uma conta na adobe.com, né? O que é fácil? Eu já tinha uma conta que eu gravei até um outro vídeo, tá? Se você quiser ver, vou ver se eu deixo aí no final, falando que você pode vender imagem aqui na Adobe, Agora eu esqueci o nome do site aqui deles, né? Mas você pode vender as suas fotos aqui criadas por inteligência artificial. Eu até fiz o vídeo lá explicando, você vê o vídeo aí, tá? Mas então, galera, eu tô vendo na gringa todo mundo falando, aí eu resolvi trazer aqui pra vocês. Pra você poder entrar, você vai ter que clicar aqui em request a sexy, tá? Tá aqui pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar que eu tô no celular, tá vendo? Request a sexy, eu já tô logado na minha conta da Adobe, você clica aqui, aí vai abrir um formuláriozinho aqui, tá? Ó, Adobe Firefly, convite, Adobe, está excitada, tá? Com essa geração de utiliza artificial, tá? Enfim, tá? Ainda tá sendo desenvolvido, tá? Os efeitos, enfim, algo novo. Aí aqui você vai ter, ó, pra te colocar os teus contatos, por favor. Tem acesso pra informar o válido Adobe e de e-mail. Ah, quer dizer, você vai ter que colocar aqui os teus mesmos dados da Adobe. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto, peraí. Pronto, pessoal, botei meu e-mail e meu nome aqui, não tô mostrando, mas aqui, esse pedacinho aqui, ó, país, Brasil. Aí no final aqui ele me pergunta, Nos últimos 12 meses, você fez alguma dessas atividades? Layout design? Ah, a gente fez com fotos e iludação? Vídeo ou áudio editing? Isso eu fiz, né? Foto ou imagem editing? Fazendo apresentação, aí se eu fiz, ó, o que você quer usar ou aí, aí você vai colocar em inglês, aqui você pode usar um tradutor, peraí, pronto, pessoal. Eu coloquei aqui que eu quero pra ganhar dinheiro, né, botei aqui pra postar na rede social, e daqui tá mandando eu continuar, botar pra submeter resposta. Clica em Next. Ok, obrigado por se inscrever na Adobe Fire. Nós enviamos convite de forma gradual. Nós mandamos um e-mail pra você sobre o como, é, como iniciar, ter acesso. Quando você espere, por favor, sinta-se free para expor, tá? Com certeza ele tá pedindo pra entrar nessa parte pra expor a Misho Espina, porque ele falou que me mandou um e-mail, então eu vou ter que entrar lá no meu e-mail pra ver. Bom, pessoal, eu esperei que mais de uma má hora, aí depois eu voltei aqui, agora que eu entendi. Quem tá falando aqui que vai enviar convite gradualmente, né, pra poder acessar. E aí no e-mail eu vou explicar como eu ter o acesso. Então não tem como fazer, tá? Eu vou ter que aguardar. Quando eu receber o acesso, eu falo com vocês aqui, tá? Gravo um outro vídeo, mas fica aí a dica aí pra você, tá? Deixa eu voltar lá pra página principal. Pronto, tô na página principal, galera. Então não tem o que fazer, tá? Tem um Discord deles aqui, tá bom? Se você quiser entrar. E é isso aí, colocar o teu e-mail, fazer um pedido, recrase acesso e aguardar. Mas pelo que eu tô vendo o pessoal falando na gringa aqui, tá no mesmo nível do Mid Journey, entendeu? Os caras tão vindo com tudo aí. Então fica a dica aí, já vem aqui no site, põe teu e-mail e aguarda eles convidarem você, tá bom? É isso aí, até mais, fui.